Os moradores de um prédio do bairro Ipiranga, aqui em São José, estão passando por um sufoco danado, situação complicada. Falta d'água. Durante a temporada esse problema se agrava ainda mais e não é de hoje não. Armazenar água em um balde no banheiro virou rotina para a dona Olivia. Porque não tem água para dar descarga, aí eu sempre tenho que estar com aquele balde assim, porque eu já cheguei a comprar água mineral para pôr no vaso, então é bastante difícil. No fogão ela também mantém uma panela cheia para suprir algumas necessidades. E a roupa na máquina de lavar vive acumulada. É difícil porque cada vez que eu vou mexer na máquina eu acho que vai faltar água, daí eu deixo parada. Não lavar porque eu tenho medo que falte água para comer, para fazer comida, outras coisas. Aí a roupa vai ficando, chega o mofo a roupa na máquina porque eu tenho medo que falte água. Ela é uma das moradoras deste prédio de 80 apartamentos no bairro Ipiranga, em São José. A edificação é nova, foi entregue em março de 2018. Fábio, que chegou aqui alguns meses depois, faz as mesmas reclamações. O sonho da primeira casa própria tem tirado noites de sono da família. Sim, é meio frustrante, porque a gente chega num prédio novo, num lugar que o pessoal fala muito bem e a gente simplesmente não tem água. A gente chega a ficar às vezes uma semana sem água, com água nesse sistema de conta-gotas. O síndico conta que o problema se intensifica sempre neste período do ano. Eu comecei a identificar a partir de dezembro de 2019. Começou a temporada, na época ainda não existia pandemia, então o número de pessoas concentradas nos apartamentos eram maiores. No início não existia essa quantidade de pessoas, porque tinham muitos apartamentos vagos. Mas à medida que foi enchendo, a falta de água foi sendo constante. A casela não nos mandava água com a pressão normal que era para ser mandada. Então, com isso a gente ficava cinco, dez dias sem água. Muitas vezes quando chegava, chegava muito fraca, abastecia apenas um bloco. Quando ia abastecer o segundo bloco, a casã cortava água. E aí ficávamos todos sem água. E vive chamando a casã para resolver o problema. Muitas visitas já foram feitas, mas o transtorno ainda não foi resolvido. Enquanto isso, a preocupação com o monitoramento da cisterna é constante. A quantidade que a casã manda de água não é o suficiente para suprir o abastecimento da cisterna. Então, o bloco B aqui, como ele é mais baixo, a água acaba enchendo a cisterna do bloco B e não enche a do A. Quando enche aqui, vai começar a encher o do bloco A, a casã para o abastecimento. Então, não chega água no bloco A. Questionada sobre a situação, a casã nos informou que o problema é interno. Que é preciso individualizar as ligações por bloco de apartamento e que o sistema é subdimensionado. Segundo a empresa, o condomínio utiliza bitolas menores, o que é adequado tecnicamente para o número de apartamentos. Ainda de acordo com a nota, toda edificação acima de mil metros quadrados deve apresentar o projeto a casã para que ela defina o diâmetro da ligação, que deve ser feito de acordo com a pressão necessária na rede. A resposta da empresa surpreendeu os moradores. Olha, essa resposta não chegou a mim que sou síndico, né? A casã nunca entrou em contato comigo para me dar uma resposta. Se a gente não tem, eu tenho o projeto hidrossanitário aprovado pelo engenheiro, na qual a gente tem o habítese do condomínio. Eu me admiro a casã, uma empresa desse porte, não dá um retorno para mim. Eu não tenho o retorno mesmo. Apenas que nós vamos tentar resolver esse problema, mas a solução não chega até mim nunca.